Que presente Dida. Mas Neca aqui hoje não está bom não, porque nós criamos no lombo de um cavalo. Hoje estamos de moto e carro, estamos descarados os dois, eu e Neca. Vaqueiro veio de moto? Viemos de moto, viemos de moto. Vem prestigiados de moto hoje a sua avogada. Agora o aió aqui tem de tudo, tem cachaça, tem laranja. Pega laranja aí Dida, Dida. Ele é filho de, neto de vaqueiros, neto de senhor de cruz, já de cruz. Olha aqui, olha os vaqueiros, é a bebida dos vaqueiros, do tabuleiro, sacola de laranja, aqui é neto de cruz, neto de cruz, neto de vaqueiro, vaqueiro é. É bom né, tem que honrar as raças, as origens. E vai encontrar com a avogada. Encontrar, bota de volta para trás. Que beleza, valeu. Valeu, a gente volta. Olha aí, com a gelo redondo, a casa dos vaqueiros, está chegando a hora da casa dos vaqueiros. Meus amigos e minhas amigas do canal Flor do Mandacaru.